Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí jovens, como vocês estão? Eu espero 100% E é o seguinte, mano, no episódio passado a gente conseguiu pegar o rebocador, organizou tudo certinho Ó, a gente tá pronto pra cair fora da parada já, só que a gente tem que organizar aqui primeiro, beleza? E a gente fez umas baixas muito da hora no episódio passado, hein, tudo no stealthzinho, no silêncio Ai meu Deus, vamos lá acabar com esses fanáticos agora, né mano? Vai ser meio complicado, mas aí não vai conseguir E aí, meu filho, só no silêncio, hein, velho, é espelho Eu só não sei Mas eu falo aqui, sua gente não sei Eu acho que é isso, cara Mas o mané, sujeito aí Caraca, tô com medo, velho. Isso é errado isso aqui. Chamam a atenção dos caras todos, tá ligado? E aqui não dá pra abrir, né? E aqui não dá pra abrir, né? Eu queria dar uma clareada pra vocês verem aí, mas se a gente ligar lá no canal, a gente vai chamar a atenção de todo mundo. Vou colocar pressão nessa arma aqui. O cara aqui, será? O cara? 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 Não é possível Tá de brincadeira comigo Mas vamos manter essa pegada aí Vamos manter essa pegada, vamos mudar não Tá da hora Tá dando pra gente Eita, pera aí Vamos manter essa pegada aí Nossa 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 Pai Mano Tem gente Fizca-esp earth E todos eles estão em casa Nos pais Eles são Ar veja Como é o fogo Quando Deixar 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 Caraca, será que ele viu? Tá, vindo ali. É o que parece que vocês não estão ouvindo ele ainda. Deixa eu falar. Tem que só tomar cuidado que eu não vi, velho, o cara que estava aqui. Mas será que a gente me viu? Bom, vamos ficar aqui porque ali está trancado, tá ligado? Ali eles não vão entrar. Está trancado, então está tranquilo. Caraca, eu achei que eles não iam viver, hein, mano? Estou achando forçado, hein? O outro morreu lá também? Vamos ver por cima aqui, se a gente tem uma visão mais. Não, 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 não. Ele não vai entrar pela esquerda, não é possível, né, mano? Está trancado ali, porra. Acho que por aqui dá para a gente ver os caras também. Tem que engraçado é que aqui, ó, eu não estou conseguindo ver eles. Mas se a gente subir, a gente consegue ver eles. E eles deviam ficar assim ali, né, mano? Tá, tá dando para deitar os caras. Devagarzinho, tá, mas está foda. Tem que avançar. Estamos mandando bem. Foi da hora. Estou com o silenciador aqui, acho que vou usar essa arma com um pouco. Caraca, vou fazer vida, mano. Não, acho que eu estou sem. Como é que está aqui? Beleza, a gente já deitou aqui. Vamos na direita ali, ó. Aproveitar que a gente... Apesar de que... Fica a esquerda. Esse cara pode acertar a gente lá de cima. Tá, beleza, ó. Olha lá, ó. Tem um cara lá, ó. Lá em cima. Eu acho que eles nem viam nós. Olha lá, agora viu. Deixa eu dar uma. Caraca, mano. Onde eu fui aqui? Ixi, tá bugado aqui, caindo. Caraca, eu caí em cima de um cara, velho. Olha isso aqui. Travou, velho. Vou ter que matar isso aqui. Cair em cima de uns caras aqui que nada a ver. Não, eu não acho que eu... Poderia até morrer, né, velho? Foi vacilo. Eu queria ter feito isso. Nossa, moleque. Ficou o crã do caboclo, irmão. Cadê? Ah, vamos lá. Beleza. Ah, acho que a gente pode subir mais, né? O coleguinha tá ali em cima. Ah, vamos lá. E aí, querida, que não é? Não, eu não sou. Não, eu não sou. E aí, querida, que a gente pode subir mais. Não. Ah, eu estou. Estou, eu estou. A gente, eu sou. Ah, tá? Ah, eu sou. Dei, eu sou. Nós estamos aqui por exemplo. Entendeu? Eu sou. Se não nos pudecer, eles não vão dar. Estão teatros a cara. E não. Ah, querida, você não vai te preocupar. Sonhabilidade! Trêvão! Trêvão! Vá! Tcha! Tcha! Vá! Tcha! Vá! 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 Não, mano, tá de sacanagem. É o Duque que ficou lá, velho. É o que a gente precisava fazer, mano, era passar da ponta, só isso. Mas pra gente passar da ponta, a gente ia acabar com esses heredos, não, esses retardados aí, tá ligado? Que esses caras loucão. Não, mano, Duque ficou pra trás, tadinho. Tomou bala lá por nós e saiu fora. Não, mano, a gente já vazou, né? A gente nem pegou ursinho, nem pegou outras coisas. Caralho, velho. Ah, tá bom, né, mano? Eu queria ter pegado o ursinho da filha da Kátia lá. Tinha mais coisa pra gente fazer. Vacilão. E aí, tudo bom? Foda. Ah, beleza. Ah, que da hora. Aqui a gente pode... Apagar a Luiz, né? Ver o diário. Tribulação, novo mundo, criaturas, equipamento. Ah, não, mano. Queria ter explorado mais lá, velho. Ah, belezinha, né, mano? Não, que foda, velho. Vamos sair daqui. E essa parada de mexer nas armas, eu quero ver. É, não tem gente mexer. Não, boa. Caraca, ficou bom aqui, hein, velho. Uma manutação, carta de Nastia. Nastia, filha da Kátia. Que da hora, mano. Alguns recursos que você coletou foram gastos na manutenção da Aurora e para ajudar a tripulação. Não se esqueça de se preparar para a próxima parada com o fim dos restantes dos equipamentos. Ah, beleza. Nossa, mas a gente tem muita coisa, hein. Como é que tá, Zer? Vamos lá. Mas está tudo limpinha, né? A gente tem muita coisa. Vamos, a gente tem muita coisa. Vamos lá. Que foda, velho. Tá, vamos andar com uma comandante aqui, porque a gente não usou nenhuma desse tipo ainda. Que foda, mano. A gente perdeu duas aqui e perdeu o ursinho, né? Perdeu uma outra coisa. Algumas outras coisas pra gente explorar também. Mas tá bom, vamos embora. Pô, ficou bom o vagão aqui, hein, velho? Top. Estepan gosta dela, né, mano? Tá, belezinha. Bora. Caraca, ficou muito bom, né, velho? Lembre-se, lembre-se. Lembre-se, lembre-se... Lembre-se... Não está assim para... ESPÉ Súi... Súi.. Súi se livrar com o Kovçag. Kovçag, Kovçag, ativende. Prazer. Este Kovçag. É... …não para convencer. Prazer. Sous-mete. Voltamos com o. Sônia Melyov. Comandante do específico dos terapia de trasezое. Nós assumimos o seu segredo e nos envolvemos para você. Como você ouve? Com licença! Sim, sim! Eu ouvi você bem! Com quem eu falo? Como se você se inscreve? Ah, eu preciso conversar com ele. Um minuto! É, aqui não dá pra subir não. Provavelmente a gente vai ter que ouvir o que tem pra falar aqui. É o melhor pra falar com nós. Você pode prosseguir com a sua jornada ou continuar explorando o trem. Ah, tá. Ah, então a gente pode voltar lá? Ah, que bom, né, mano? Se puder voltar lá, top! Aí fica bom, né? Yamantau. Estamos chegando perto do abrigo de Yamantau. E o final da nossa jornada. Prima a связь com ele finalmente esparou a obede de Melnica na minha por causa do que eu destruí a minha vida. Ele está muito preocupado por um minuto de defesa. Ele está preocupado por um minuto de defesa. Ele está preocupado por um minuto de defesa. Eu acho que para um município é realmente importante. Os senhores não compartilham o seu orgulho. E perguntam o seu orgulho. E perguntam o que é a base de ocupantes? Quem impediu a base de ocupação? Quem impediu a base de ocupação? O que aconteceu durante esses 20 anos? Tá, beleza. Então a gente vai para Yamantau e o Miller está ansioso para encontrar com o ministro da defesa. Será que esse encontro vai ser bom? A gente só vai saber... Nossa, olha esses gráficos, meu amigo. Agora a gente vai começar a encontrar uns lugares muito bonitos, né, velho? Vai sair daquela área cinzenta lá da neve, né? Mas na neve já era bonito demais, né? Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Vamos. 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 Caraca, que da hora, né, velho? Será que os caras em Amantal têm trem também, mano? Acho que não, né? Nossa, é ruim, né, ficar usando máscara o tempo inteiro, velho? Da hora, quando a gente tira a máscara pra gente ver, detalhe gráfico com mais precisão. So toda a cidade a gente via? Sim, toda a cidade, mas de Moscou não tinha ninguém. Quanto tempo, você perdeu. Não, agora vamos verstar. Tudo bem, estamos no objetivo. Não, não há nada aqui. Pode ir embora? Não. Olha! Olha! Pou. 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 Esse comitê aí tá cheirando. O que é isso? O que é isso? Por que eles estão pregando? Não tem de ferro-viz? Não tem de ferro-viz? E por que isso? Com a bateria de e-tá não está! Nossa, finalmente, podemos tirar a máscara. Caraca, que da hora. Claca, bem-vindos. Tem alguma coisa aqui? Não, vambora. Ai meu Deus do céu, o que vai acontecer? Eu, provavelmente, não. É, Neva Zealão. Agora a gente acredita em mim, né? Ah, que bom. Deu tudo certo. Pelo menos agora ele acredita na gente. Que tinha uma população viva fora de Moscou, tá ligado? Não, com Deus. E aí, gente. E aí, gente. Vocês não podem deixar de me divertir na vontade de meus caros. Nós somos as mulheres e as crianças, mas as preparações do principal é em superior nível. Meninas e as crianças? Ah, bom, não há mais tempo. Que você é? Não, 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 não. Caraca, vamos lá. Para dar uma vez. Obrigado. Não foi boas-vindas, né, mano? Pelo que parece, tipo, invadiram aí, né, e não é o ministro da defesa que tá aí. Eu achei que tinha sido emboscada do ministro, mas, na verdade, não. Mano, é o ministro mesmo, velho. Não, mano, eu não é o ministro, não. Não, mano, eu não é o ministro, não. E ministro, e o ministro da defesa que você já está na cena. Como que é que você está na cena? Você que se engana, cara? Sousa, doutor Gowal. Onde o ministro da defesa? Onde está? Onde está? Aqui, polo, aqui. Nós o governo, o que você merece. Como você é, tuve! Você é... você é só doido, desculpado! Você é uma pessoa que você merece. Você é uma pessoa que você merece, se você merece. Você só vai fazer uma pessoa que você merece. Você vai fazer uma pessoa que você merece. Você vai me dar uma mão. Ai, 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 девушка, que za ton? Bete o exemplo de um jovem. Ele já se acordou, mas ouviu ouvido um dos homens. Ah, você é louca! Pusse! Pusse, tóra! Cá, é brincadeira! Não, 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 não! Não, não! Se você não quer que ela gostaria, antes de chegar na mesa, você agora vai chamar a radio e chamar a gente que você está no ônibus. Você está entendendo? Então, eu esperava conversar com um homem. Mas não é, se você não concorda, Você vai se tornar um homem muito bom. Quando nós vamos acabar, ele provavelmente não vai se preocupar. Bem, eu estava gostando de conhecer. Jácov, começem! Eu te vei de você do céu! Muito, pode ser, polacic. Eu vou te dar a favor. Mas até... Não, eu vou te dar ação. Galera do trem veio. Mano, é o... É o Estepã, mano. Estepã é foda, hein. Não, não, é o Estepã, não. É o Sam. Caraca, velho. Cadê? Não tem loot neles, não? Temos que achar a Ana, beleza. Eu acho que uma vez, uma vez. Cara, puxou. Peraí, velho. Não, não lembra! Tema! Vá, velho! Não, não ganha! Cadê, mano? Mais cara aqui. Acabou a bala. Ok, cadê você? Ah, vou matar, mano. Ah, você não vai pegar mais aqui não, acho que eu não vou gastar a bala não. Caraca, que louco, velho. Não, não. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Temos que encontrarmos a Ane. Mas o complexo é grande. A tempo não tem mais de 10 minutos. Então, precisamos de dividir. Devemos se separar. Sam, pegue um filtro de ventilação, sala de gerador e sala de gestão. O idiota vai comigo para o centro de comandante. Artyom, nós temos um bloco para você. Vamos! Vamos nessa Artion, seu Ander Esse é o Ander que a gente vai explorar Cada um vai explorar o Ander, é isso? Vamos, Artion Vamos, Artion? Como assim? Já sai fora Tá, página de diário 1 Beleza, depois vocês dão um pause aí pra dar uma fortalecida aí Pra não ficar tão grande o episódio Beleza, guys A gente vai explorar o nosso O nosso Ander aqui, tá? E daí no próximo episódio A gente continua, deixa eu salvar aqui Tá de sacanagem Meu Deus E aí, nada, mano? Ah, tem uma parada pra gente fazer aqui Galera aí, então é isso, tá? Peraí, peraí Meu Deus do céu O negócio vai ficar louco, hein? Ó, tamo junto Grande abraço Falou, falou, falou A gente vai ficar louco A gente vai ficar louco